Eu tô com a minha carteirinha aqui, nunca tomei a vacina da gripe, tô aproveitando essa super quarta-feira do Procon pra tomar a vacina. Vai doer? Vai doer um pouquinho, né? É, com certeza. E quanto é importante essa vacina da gripe hoje? Olha, ela agora, nesse período de inverno, ela protege bastante quanto a gripe, tem que ser feito, né? É importante fazer, tanto ela quanto o Covid. Certo, então vamos tomar a picadinha da gripe agora, vamos ver se dói. Ai, ai, ai. Relaxa bem o braço. Dói um pouquinho mesmo. Mas não tenham medo, venham tomar a vacina. Vamos lembrar que essa ação da Secretaria da Saúde acontece nesta quarta-feira até as 4 horas e amanhã, a partir das 9 e até as 4 horas, quinta-feira, dia 6, você também pode vir aqui. Não esquece de trazer o seu documento e a carteirinha de vacinação. Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com Música